Oi, aqui é Daniel e eu estou em Ravenna, na Itália. E um dos lugares famosos aqui, que chama bastante atenção, é esse aqui. Túmulo do Dante Alighieri. Ele foi um poeta bem famoso, viveu no século XIV, é um poeta italiano. Ele nasceu em Florença, só que o trabalho dele não foi muito bem aceito pelos poderosos da cidade. Então ele acabou sendo expulso, acabou vagando por várias cidades na Itália e veio parar em Ravenna, já no final, onde ele morreu. Ele morreu aqui, hoje é pelo túmulo dele e tudo mais. E uma coisa interessante aqui é que essa chama fica acesa 24 horas por dia e o combustível dela é óleo de oliveira. Esse óleo de oliveira vem das montanhas da Toscana. Quem dá esse óleo foi justamente a cidade de Florença que dá esse óleo todo mês de setembro, que é o mês que Dante morreu. Alguns até dizem que Florença faz isso como uma forma de penitência por ter expulso Dante, que, bom, é considerado um dos maiores poetas italianos que já viveu. Então isso acaba acontecendo aí, alguns dizem isso. Mas a verdade é que realmente Florença dá esse óleo aí todo ano para manter essa chama acesa. Uma outra coisa interessante é que se você estiver aqui no final do dia, você provavelmente vai escutar aquele sino ali bater 13 vezes. A ideia é relembrar o terceto inicial do oitavo canto do Purgatório, que é uma parte da Divina Comédia, uma das principais obras, com certeza uma das mais famosas, do Dante. Então é só para falar um pouco e comentar sobre esse que foi um dos principais poetas italianos. Quando você estiver em Ravena, dá uma passadinha por aqui, depois lê também aquele cartazinho ali, que ajuda você a conhecer um pouquinho mais da história desse cara. Um abraço. Tchau, tchau.